Com amor, calcinha preta! Calcinha preta, calcinha no Recife Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou confio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Se não me esqueço de você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim Com amor, calcinha preta! Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Calcinha preta! Calcinha preta! Meu patrão me desprezou Já que tá tudo ferrado Vou cair no arrasta-pé Toco tudo que vier Nem tudo tá acabado Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher anda de primeira Enquanto é segunda-feira Medo até fica torto Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher anda de primeira Enquanto é segunda-feira Medo até fica torto Toco tudo que vier Vou cair numa gandaia Atrás de um rabo de saia E hoje sei que não passa Sexta-feira é só folia Bebo até raiar o dia Eu vou cair na cachaça A mulher me abandonou Meu patrão me desprezou Já que tá tudo ferrado Vou cair no arrasta-pé Toco tudo que vier Tem tudo tá acabado Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher anda de primeira Fico até segunda-feira Bebo até fica torto Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher anda de primeira Fico até segunda-feira Bebo até fica torto A mulher me abandonou Meu patrão me desprezou Já que tá tudo ferrado Já que tá tudo ferrado Vou cair no arrasta-pé Toco tudo que vier Tem tudo tá acabado Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher anda de primeira Fico até segunda-feira Bebo até fica torto Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher anda de primeira Fico até segunda-feira Bebo até fica torto Calcinha treta, há vivo no Recife Calcinha treta, há vivo no Recife Calcinha treta, há vivo no Recife Mas você não está perto Onde será que está? Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Não é amor Não é amor, não é amor Porque me levou às nuvens Me fez te sol, me fez te amar Depois de tudo se escondeu Não quer compromisso Não quer compromisso Não me dá notícias Não sabe que não durmo Não dá, não faz assim Sofro demais Agora estou tão só Cadê a coroa da mão de vocês? Eu sei o que está Eu sei o que está ao vivo Eu sei o que está ao vivo Ao vivo no Recife Me deixa sentir você mais uma vez Mas você não está perto Onde será que está? Onde será que está? Onde será que está? Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Não é amor, não é amor Porque me levou às nuvens Me fez te sol, me fez te amar Depois de tudo se escondeu Não quer compromisso, não lida notícias Não sabe que não durmo, não dá Não faz assim, sofro demais Agora estou tão só É assim que eu ouvo e que falo de amor É assim que eu falo de amor Qual é a chance da paixão? Qual é a chance da paixão? Não é amor, não é amor Porque me levou às nuvens Me enfeitiçou, me fez te amar Depois de tudo se escondeu Não quer compromisso, não lida notícias Não sabe que não durmo, não dá Não faz assim, sofro demais Agora estou tão só Agora estou tão só Agora estou tão só Agora estou tão só Rua, mulher, você recebeu Tocinha preta Tocinha preta É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno, verão Estou esperando você É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno, verão O meu coração O meu coração vai Perfer Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Não fique em casa chorando Por quê? Tocinha preta Chegando a você E é o quê? É da calcinha que eu gosto É da calcinha que eu gosto É da calcinha que eu gosto É isso aí, Fernão, voltar Quero ver Quero ver Não fique em casa chorando Por quê? É da calcinha preta Chegando a você É de você E é nossa, é nossa, é nossa Onde vem calcinha eu vou Onde vem calcinha eu vou Onde vem Eu vou Onde vem calcinha preta Eu vou, eu vou, eu vou Calcinha preta Quero ouvir, quero ouvir Qual é? Não fique em casa chorando Por quê? Na calcinha preta Eu vou, eu vou, eu vou Eu quero ouvir vocês Que lindo Qual é? Não fique em casa chorando Por quê? Na calcinha preta Sai do chão, gente E é nossa, é nossa, é nossa Onde vem calcinha eu vou Onde vem calcinha preta Eu vou Eu vou Onde vem calcinha eu vou Onde vem calcinha preta Eu vou Eu vou, eu vou, onde tem calcinha eu vou É da calcinha que eu gosto Sei que quando eu te encontrei Eu logo me apaixonei Eu queria com você eu te intervitar Te sufoquei, feito um louco Mas a vida me surpreendeu O sonho não aconteceu Foi com cedo demais, te perdi no final Por não saber que você tinha um outro Agora eu sei que vou ficar chorando por você, Amanda Agora eu sei que vou ficar chorando por você, Amanda Agora eu sei que vou ficar chorando por você, Amanda Te amo É na vida que Deus me deu E tudo que eu quero é meu É que quando eu te vi, te quis voltar a mim Mas sem saber que você tinha um outro Aquele beijo me arrasou Eu vi você com seu amor Eu até me sentei, quase que desmanhei É que o meu amor Estava com seu amor Estava com o outro Agora eu sei que vou ficar chorando por você, Amanda Agora eu sei que vou ficar chorando por você, Amanda Agora eu sei que vou ficar chorando por você, Amanda Eu sei que vou ficar chorando por você, Amanda Eu sei que vou ficar chorando por você, Amanda Eu sei que vou ficar chorando por você, Amanda Eu sei que vou ficar chorando por você, Amanda Agora eu sei que vou ficar chorando por você, Amanda Agora eu sei que vou ficar chorando por você, Amanda Eu sei que vou ficar chorando por você, Amanda Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra essas contas pagar Eu era uma menina linda, linda E você foi chegando e sancindo Eu fui me apaixonando e você foi me iludindo E aí, deu no pneu Eu quero ouvir você! Nasceu, nasceu, nasceu Tá lindo! Você correu, correu Fiquei de filhãozinho, aumentem os quilinhos Você me abandonou e me olhou, mas pra mim foi foi Faltou o leitinho do nosso filho e você aparentando Entrando com as outras por aí Não é você que passa... O vosso povo é a voz de Deus! Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra essas contas pagar Eu era uma menina linda, linda E você foi chegando e sancindo Inclusive eu, eu fui me apaixonando Eu fui me apaixonando e você foi me iludindo E aí, eu fui me apaixonando Nasceu, nasceu, nasceu E o safado Correu, correu, correu Fiquei de filhãozinho Fiquei de filhãozinho Aumentem os quilinhos Você me abandonou e me olhou, mas pra mim Faltou o leitinho do nosso filho e... Eu quero o Recife com o bracinho pra cima Não é você que passa fogo Não é você que tem o fim de chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem na hora da cama Não é você que passa fogo Não é você que tem o fim de chorar Eu não vou chorar Não vou borrar minha maquiagem, não Alô, perna e bucada! Não é você que passa fogo Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você que passa fome Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você Não é você que vê o filho chorar O que foi que eu fiz pra você? O que foi que eu fiz pra você? Mandaram subir que vim me prender O que foi que eu fiz pra você? O que foi que eu fiz pra você? O que era tão lindo quanto de fadas Foi nessa brincadeira que aconteceu Nasceu o lindo filho que acendeu No final de semana a gente ia à praia Saía pro forró, caía na gandaia Um amor assim eu só vi na TV Mas já que a gente terminou não tem mais nada a ver Sou cachaceiro, sou pra raparqueiro Mas eu não sou vagabundo Sou de resposta, eu sou mais um brasileiro Com pressão para pagar E não pagar Mas o injusto que pensou ali Me ofícia tem um prazo de condícia Isso complica, tá atrasada Mas você não precisava me denunciar E foi o que eu fiz pra você Mandaram os homens que me prender E foi o que eu fiz pra você Mandaram os homens que me prender E foi o que eu fiz pra você Mandaram os homens que me prender E foi o que eu fiz pra você Mandaram os homens que me prender Tudo era tão lindo, conto de fada E foi o que eu fiz pra você Foi essa brincadeira que aconteceu Mas eu não sei o que eu fiz pra você No final de semana a gente ia pra praia Saia pro porra e caia na candaia E uma moracinha eu só vi na TV Mas já que a gente terminou não tem mais nada a ver Sou cachaceiro, sou cachaceiro, sou cachaceiro Sou cabra, rapadeiro, mas eu não sou vagabundo Sou migra, se você não sou mais um brasileiro Com pensão para pagar e não pagar Mas não é justo que pensão ali Me ofícia tem um prazo de condícia Isso complica, tá atrasada Mas você não precisava me denunciar Que foi o que eu fiz pra você Mandaram os homens que me prender Que foi o que eu fiz pra você Mandaram os homens que me prender Calcinha preta, ao vivo no Recife Calcinha preta Eu briguei, estava fora de mim Quando te esqueci, mas como vou deixar você? Só vocês! Eu te amo Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mantei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mantei meu amor embora Amor, amor Eu amo você Meu Deus, meu amor Amor, amor Mas por que não se importa Ficar por que não se importa Meu Deus, meu Deus, eu mantei meu amor Eu não vou lá E eu quero o Recife com o bracinho lá em cima Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu amor Mãe-me e amou E eu mantei meu amor Bem-vinda precisa pra sério Bem-vinda não pisa pra rolar Se você quiser vai ser assim Te ame mais que deixe me vir E a minha festa é a mais gostosa do Brasil Ao vivo no Recife Quem disse que eu preciso de um amor assim Que pega no meu pé, que quer contar em mim Que quer prender as rédeas do meu coração Que corta as minhas asas se eu quiser voar Que eu não tenho tempo desde me espetar Morre de ciúme se eu quiser sair Que quer adivinhar até meus pensamentos Oh, 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 oh Quem disse que eu preciso de um amor assim Eu sou um bicho, sou um som, um furacão E longe dos seus olhos, sou um gravinho Eu pensei pra você quando me conheceu Eu não sou de ninguém, minha senhora é seu Vem dando noção, mulher, pra me amar E me deixar igual, como apaixonado Oh, 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 oh Se você quiser vai ser assim Me ame mais, me deixe livre Livre em Recife Se você quiser um teu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Fique, mas não chore, por favor É a mais gostosa do Brasil Assuminte inflation Alvibal Quem disse que eu preciso de um amor assim Que pega no meu pé e quer mandar em mim Que quer prender as rédeas do meu coração Que corta as minhas asas se eu quiser voar Que eu não tenho tempo nem de me explicar Morre de ciúme, louco, louco, apaixonado Quer adivinhar até meus pensamentos Vê se faz Quem disse que eu preciso de um amor assim Eu sou um bicho, sou um furo, sou um furacão E longe dos seus olhos, sou um gabinho Eu disse pra você quando me conhecer Eu não sou de ninguém, minha serência Ainda não dá seu mulher pra me amarrar E me deixar em conta todo apaixonado Se você quiser, vai ser assim Me ama, mas me deixe livre Se você quiser, vai ser assim Me ama, mas me deixe livre Se você quiser, vai ser assim Me ama, mas me chora e por favor Eu choro, foi menino chorão Bebo pra sair da soldão Eu tenho que arrumar O jeito pra esquecer Calcinha feita, calcinha feita Calcinha feita Calcinha feita Calcinha feita Ando tão amargurado Sem você do lado Pra me dar amor Porque você deixou Esse cara que te ama E te fez na cama ser uma mulher Porque me abandonou Eu deixei os meus amigos por você Deixei de jogar baralho de poder Te amar demais Foi o meu erro Feito novo Feito novo, entreguei meu coração E troca recebi gratidão Eu, apaixonado O Bebo O Bebo pra me dar se esqueceu Tô desmantelado Sem o teu amor Eu choro Feito no mínimo chorão O Bebo pra sair da soldão Tenho que arrumar O jeito pra esquecer Calcinha feita Calcinha feita Olá, eu ando tão amargurado Sem você do lado Pra me dar amor Porque você deixou Esse cara que te ama E te fez na cama ser uma mulher Porque me abandonou Eu deixei os meus amigos por você Deixei de jogar baralho de poder Te amar demais Foi o meu erro Foi o meu erro Feito novo, entreguei meu coração E em troca recebi gratidão Eu choro 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 Bebo pra te esquecer Eu choro Eu choro Eu choro Pra te esquecer Eu tô desmantelado Sem o teu Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Arrumar um jeito pra te esquecer Ando tão amargurado Sem você do lado pra me dar amor A rei é a cerveja que eu quero beber A rei é a cerveja que eu quero esquecer O perfume dela Eu sou assim Faço a noite largado na rua Todo virado de pina pra lua Nem que eu me esquecer Uma louca paixão Eu sou assim Apaixonado pelos bares da vida Bebendo e chorando por essa bandida Que fez tanto estrago em meu coração E cada vez que eu ligo o som do carro A canção me traz boas lembranças de você Aí eu perdo mais E fico entregue às baratas A cerveira inteira E a bebedeira é pesada e só acaba Se eu cair no chão O garçom me traga o remédio Pra essa solidão Eu vou curar minha tristeza Hoje aqui na mesa A rei é a cerveja que eu quero beber A rei é a cerveja que eu quero esquecer Os olhos dela O perfume dela Eu quero esquecer A rei é a cerveja que eu quero beber A rei é a cerveja que eu quero esquecer Se eu passar mal e baixar no hospital Deixe logo eu morrer Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Alguém quando eu recebo E cada vez que eu ligo o som do carro Uma canção me traz Boas lembranças de você Aí eu perdo mais E fico entregue às baratas E a bebedeira é pesada e só acaba Se eu cair no chão O garçom me traga o remédio Pra essa solidão Eu vou curar minha tristeza Hoje aqui na mesa A rei é a cerveja que eu quero beber A rei é a cerveja que eu quero beber Os olhos dela O perfume dela Eu quero esquecer A rei é a cerveja que eu quero beber A rei é a cerveja que eu quero esquecer Se eu passar mal e baixar no hospital Deixe logo eu morrer E se eu passar mal e baixar no hospital Deixe logo eu morrer Se eu passar mal e baixar no hospital Deixe logo eu morrer Esse filme é Um passeado na vida real Que conta a história de um jovem casal Loucamente apaixonado Esse filme de amor Passa em minha mente todo dia Já fui invejado e me considerado Campeão de bilheteria Calcinha preta Ao vivo no Recife Tema branca e um projetor colorido Vai passando cenas de uma paixão Foram gastos mais de um milhão de beijos Premiado pelas vezes Premiado pelas vezes E dizemos amor Por onde passa ele arrasta multidões Ensinando os corações Ensinando os corações A arte cênica do amor E é por isso que ele já foi censurado Criticado Criticado e aprovado até Porque eu nunca morro E esse filme é Um passeado na vida real Que conta a história de um jovem casal Loucamente apaixonado E esse filme de amor Que passa em minha mente todo dia Já fui invejado e me considerado Campeão de bilheteria Calcinha preta O nome passa ele arrasta multidões Ensinando os corações A arte cênica do amor E é por isso que ele já foi censurado Criticado e aprovado até Porque eu nunca morro E esse filme é Um passeado na vida real Que conta a história de um jovem casal Loucamente apaixonado E esse filme de amor Que passa em minha mente todo dia Já fui invejado e me considerado Campeão de bilheteria Vai passar Enquanto a gente vai brigando De se amar E ganhar O rosto de melhor amor Na primeira arte divina do amor E esse filme é Um passeado na vida real Que conta a história de um jovem casal Loucamente apaixonado E esse filme de amor Que passa em minha mente todo dia Já fui invejado e me considerado Campeão de bilheteria A noite passa devagar Eu aqui deitado só Solta a voz Solta a voz No tic tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Solta a voz Solta a voz Solta a voz Solta a voz Amor Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até me conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe quando eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Beijar, amar você Não sabe quando eu esperei Não sabe quando eu esperei Dormir com você hoje à noite Só vocês agora Mas Deus vai estar com você Uh! Uh! Oh, meu amor Você é Demais E um braço, um braço Amor Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até me conhecer E agora E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor 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 Yeah! Amor Amor Silvana! Calci a preta! Amor 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 Sozinha Amor 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 Amor, deixá-lo frio Amor, deixá-lo frio Amor 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 Foi você quem me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou, não quis saber E atracou no meu caos E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Vamos cantar! Sem ninguém O povo não brinca Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Foi você quem me escolheu Quando entrou no meu mar Quando entrou no meu mar Navegou, não quis saber Me atracou no meu caos E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais Quem jamais vai separar Sem ninguém Sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Numa ilha só Sem ninguém Paulinha 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 Te amo, mamã Paulinha Quer ouvir? Quer ouvir? Sem ninguém Sem ninguém Paulinha Por que Por que Se casou? Por que Se casou? Por que Não há Quem te ame no entanto Envolvido Em seus encantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora soube que você já se casou Porque casou Se te vejo, rezo e choro E eu sei curar, sei cloro Ela é linda e é mais linda lá no chão Agora soube que você já se casou Porque casou Paulinha 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 Vinhando o amor Paulinha Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que se casou? Não há quem te ame tanto Envolvido em seus cantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora soube que você já se casou Por que se casou? Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Me diz o que é que eu faço Te amo, amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha 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 Por que se casou? Paulinha Me afetar Ao vivo, no reino Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, te amo, amor Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, por que se casou? Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, me diz o que é que eu faço Eu preciso te encontrar Saiba que sou seu amor Que não quer te perder Não há mundo, não há amor maior Eu preciso te encontrar Com você eu quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar Com você eu quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Então abraçando A dor não é o suficiente para dizer como assim Nós somos tão felizes juntos Mas agora eu sei que você se põe Você disse que jamais iria me abandonar É Sempre que eu quero ficar Sempre que eu precisasse Você estaria aqui Eu tô, tô aqui Eu posso te perdoar Mas não posso te esquecer Não, perdoa E mesmo que você tenha me deixado Vai me deixar? Ainda te amo! Saiba que sou teu amor Não quero te perder Não, perdoa Que não há mundo Não há amor maior Eu preciso te encontrar Com você eu quero ficar Eu também Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar Com você eu quero ficar Eu também Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu preciso te encontrar Com você eu quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Oi, tudo bem? Como é que eu posso estar bem Se você não se decide? Eu preciso de uma resposta agora Ou ela Ou eu Não, não posso tomar essa decisão E acabar com o meu coração Que já se acostumou Não, eu tenho tanto medo de perder Escolher uma e me arrepender Eu tenho medo Vamos cantar! Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois o jeito que está Nem você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Antes de vindo com ninguém Nessa história de areia Amor Não dá Não dá Duas paixões Quando a morte É loucura Que somente o coração Pode explicar O que você pode Eu sem ela Eu não me venci Você é ego Sem ficar Vincendo não Eu te amo Mas a três Não rola não Não se apreta Ao vivo no equipe Arra-se-vão! Não vou me Tratou-se-vão Você vai ter que escolher Pois o jeito que está Bem, você pode acabar Sozinho Mas se quiser me amar Não te divido com ninguém Nessa história de areia Amor Não dá Não dá Uh! Duas paixões Quando a morte É loucura Que somente o coração Pode explicar Eu sem ela Eu não me venci Sem você Eu não sei que não Tem jeito não Eu te amo Mas a vez Não rola não Duas paixões Não rola não Não rola não Tem jeito não É... Eu não sei que não Não rola não Eu te amo Esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça E até meu violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Então me perguntam mais Como vai você e das marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Como antigamente E sei que em seu coração Nosso amor Não acabou Completamente Cadê o bracinho aí em cima? Vamos lá! Já faz tempo Esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça E até meu violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me perguntam mais Como vai você e das marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda Eu ainda Eu ainda Eu ainda Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Eu te amo Eu ainda Eu ainda Eu ainda Eu ainda Eu ainda Quero demais, não posso te ver hoje assim Puxindo de mim, há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo, como antigamente Sei que seu coração, nosso amor, não acabou Completamente Obrigada, gente! Já faz tempo Vocês assim comigo, vamos lá! Me ensina a namorar, me ensina a namorar Um beijo bem gostoso eu vou te dar, eu vou te dar Me ensina a fazer aquele amor gostoso com você Sai do chão, gente! Não se aprecar A vida não é de mim Quantas vezes eu pensei em namorar você Mas não sei como fazer Diz aí, vai! Quantas vezes eu sonhei como te falar Agora vou me preparar Cadê os calbóis aqui pra gente? Vamos lá! Calbói, você me ganhou O que quiser eu te dou Cadê Recife? Bate na palma da mão Me ensina a namorar Me ensina a namorar Um beijo bem gostoso eu vou te dar, eu vou te dar Me ensina a dar, me ensina a fazer Aquele amor gostoso que eu só quero com você Me ensina a namorar Um beijo bem gostoso eu vou te dar, eu vou te dar Me ensina a dar, me ensina a fazer Aquele amor gostoso com você Quantas vezes eu pensei em namorar você Mas não sei como fazer Obrigada a vocês Quantas vezes eu sonhei como te falar Agora vou me preparar Agora só vocês com o bracinho em se arrumar Como foi você me ganhou Me ensina a dar, me ensina a namorar Um beijo bem gostoso eu vou te dar, eu vou te dar Me ensina a dar, me ensina a fazer Aquele amor gostoso que eu só quero com você Me ensina a dar, me ensina a namorar Um beijo bem gostoso eu vou te dar, eu vou te dar Me ensina a dar, me ensina a fazer Aquele amor gostoso que eu só quero com você Me ensina a dar, me ensina a namorar Um beijo bem gostoso eu vou te dar, me ensina a dar Me ensina a fazer Aquele amor gostoso com você Eu vou te dar, me ensina a dar, me ensina a namorar Uau!